Tainara tem aparecido treinando entre as titulares para o pré-olímpico, onde o Brasil faz sua estreia no dia 16. Entre algumas perguntas feitas à assessoria de imprensa da Confederação Brasileira, Tainara respondeu que, incentivada por Zé Roberto, desde um jogo amistoso do ano passado, vem treinando e sacando viagem, e acredita que esse saque pode ser decisivo no jogo. Também comentou que anda mais afastada das redes sociais. Estou lidando de forma muito melhor das situações tóxicas, principalmente vindas das redes sociais. Depois de tantas coisas que aconteceram comigo, é muito raro ver alguma postagem, tanto positiva quanto negativa. Estou bem desapegada em relação a isso. E você, acredita que Tainara já será titular nesse pré-olímpico?